Você conhece, você sabe o sinal da palavra medicina em Libras? Você conhece? Sabe o sinal? Este é o sinal de medicina. Assim, dois dedos aí, indicador curvado. Medicina. Este sinal também pode ser o sinal de médico. Aí depende do contexto, tá certo? Olha que interessante. Médico ou medicina, não é? Médico ou medicina. Falando aí sobre medicina ou médico, a gente tem percebido agora, na verdade, a importância desses profissionais da área da saúde e também da área da ciência na luta contra o Covid. E nessa discussão, aí nós percebemos uma discussão também global sobre a vacina. E aí? Tomar ou não tomar a vacina contra o Covid? O que você acha? Falando nisso aí, na vacina e também no Covid, eu tenho um amigo aqui que eu trouxe ele para conversar, falar para nós um pouquinho sobre a vacina. Ele me falou aí alguma coisa sobre a primeira vacina no mundo contra uma enfermidade. E aí? Vamos ver o que é isso, então? Vamos lá. Por gentileza, dá uma palinha aqui para nós, uma pequena aula sobre a vacina, sobre o Covid. Por gentileza. Sim, sim. Então, antes de falarmos sobre a vacina contra o Covid, tem uma história bem importante que eu queria compartilhar, que eu queria compartilhar com vocês. Vocês conhecem, já ouviram falar aí na doença chamada vaníola? Você conhece? Já ouviram falar nessa doença? Isso foi uma doença global que acometeu muitas vidas, muitos morreram por conta dessa doença. É interessante que na época, um médico ali, um cientista que estudava e pesquisava as enfermidades, ele percebeu que havia uma mulher que ela trabalhava no campo. Ela trabalhava odeiando vacas. E aí, essas vacas, o gado, ele tinha a doença própria desses animais, não é? A varíola. E ela, a mulher, ela não pegava essa doença, a varíola, que acometia nos seios humanos. Ela não pegava. Ela não ficava contaminada. E aí, esse médico, ele percebeu isso. Esse cientista percebeu que ela não era infectada com essa doença. Então, ele descobriu, olha que interessante, ele descobriu que por meio aí das bactérias, da varíola, da vaca, ou desses animais, não é? Mas a mulher ordenhava, ela estava imune, não é? Que acometia ali os seres humanos. Então, o médico percebeu isso. E a partir desse vírus ali dos animais, ele conseguiu aí, não é? Desenvolver a vacina contra essa doença. Contra a varíola. Olha que interessante, houve uma época, né? Que o mundo não tinha vacina pra nada, pra nenhuma doença. Não existia vacina. Pense comigo. Agora, nesse momento, está faltando vacina pra uma doença, que é o Covid. Olha o estrago que está fazendo a nível global na falta de uma vacina. Uma única vacina pro Covid. Está faltando essa vacina. Imagine numa época onde não havia vacina pra nenhuma doença. Como foi esse exemplo aí, não é? Da varíola que acometeu muitas vidas. Então, né? É natural que as pessoas tenham um pouco de receio com as vacinas. Mas nós, da área da ciência, da educação, na área da medicina, nós precisamos nos desempenhar e levar informações pra sociedade de modo geral, pra que eles entendam e conheçam a ciência numa perspectiva histórica. Ou seja, os testes, o que já foi testado, o que não, o que que deu certo, o que que não deu certo. Você sabia dessa história, dessa doença aí? Da varíola, nessa relação, dessa mulher do campo que odinhava vacas? Você sabia disso? Não? Pois é. A ciência, através dessa história, fez ali testes, experimentos, e descobriu e conseguiu aí erradicar essa doença aí no mundo. Muito bom, né? Esperamos agora, né, que a ciência aí, né, os profissionais da área da saúde continuam aí nessa pesquisa, né, e contra o Covid. E que a vacina, né, chegue em todos os lugares, pra todas as pessoas. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos aí torcer pra que isso aconteça rápido e pra que todos possamos ficar imunes aí do Covid e que essa doença também venha a ser erradicada no mundo todo. Beleza? Se cuidem e até mais. Olha que interessante, não é? Muito legal. Eu não sabia. Então, a ciência fez esses testes aí, né, ali com gato, né, bavário, que a mulher que odinhava. Muito interessante. Olha aí. Vale muito a pena estudarmos e se informarmos. Não é mesmo? Até mais. E protejam-se. Forte abraço. Até mais.